E olha só, as crianças da Pai de Rio Preto comemoram o Natal essa semana, viu? Por conta de uma ação voluntária, os alunos ganharam, sabe o que, pessoal? Festas e também muitos presentes. Salgadinho, refrigerante, música e muita alegria. Ingredientes perfeitos para uma grande festa. Foi assim que os alunos da Pai de Rio Preto comemoraram o Natal. Tô achando legal, né? A festa tá legal. A festa está na terceira edição e só é realizada por conta do empenho desta voluntária. Tarsila não mede esforços e sai às ruas pedindo a colaboração das pessoas para conseguir o dinheiro necessário para fazer a alegria dos alunos. Juntamos amigos e fizemos o primeiro ano dando presente para as crianças e fazendo uma comida, um salgadinho. E é nossa surpresa, porque eles ficaram muito felizes, deu super certo. E esse ano teve um diferencial. As crianças puderam escolher o que elas queriam ganhar. Elas escreveram, então, olha só, cartinhas para o Papai Noel. E os voluntários tiveram esse capricho de colocar em cada embrulho o presente que a criança queria. Uma maneira carinhosa de estimular esses jovens tão especiais. É importante porque estimula a criança a se confraternizar, o relacionamento entre si com as demais pessoas, a importância do presente. E para a entrega dos presentes não poderia faltar o tão esperado bom velhinho. A expectativa pela chegada do Papai Noel era grande e os jovens ficaram eufóricos quando ele apareceu. Durante todo o dia foi assim. Alegria, compartilhamento, solidariedade e muito carinho envolvidos. A única coisa que eu sei te falar é que quando eu vejo esse rostinho, eu falo ano que vem eu estou de volta. Que me motiva. Não só a mim, como todos que estão participando. É um motivo, é um gás. Vamos aqui, vamos ano que vem. Está valendo a pena. E aí Alegria, compartilhamento, solidariedade e muito carinho envolvidos. E aí